Nunca um caso como esse do Pinheirinho encheu tanto o saco na internet. Cansei de receber mensagem pedindo para fazer vídeo dessa porcaria, dessa reintegração de posse. Porcaria não porque eu estou contra a reintegração de posse, porcaria da exploração política e socialista que houve nesse caso. Vocês sabem a definição de propriedade privada? Vocês respeitam a propriedade privada? Se vocês não respeitam nesse caso, vocês abrem brecha para a sua propriedade privada não ser respeitada. Então, aprendam. Propriedade privada é a maior garantia de liberdade individual que existe. Sem a propriedade privada, você não tem liberdade. Então, o seu computador já não vai ser propriedade privada, sua casa não vai ser, seus objetos, seu querido celular, o que for, não vai ser mais. Então, quer dizer que um bando de idiotas inúteis, que agem como cachorros procriando adoidado, invadem terreno há 8 anos atrás e manipulados por um líder ligado ao PSTU, sindicalista ainda por cima, que nem sequer morava lá, tem casa, carro e ainda cobrava 100 reais no mínimo do pessoal lá, chegando a cobrar 500 reais, se eu não me engano, de comerciante, agora virou vítima. Ou seja, o cara que desrespeita a propriedade privada, agora é vítima. Esse é o pensamento socialista, não interessa se o cara está errado. Se ele for pobre, ele está certo em todos os pontos. Essa é a demência do socialista, demência dos petistas, esses caras do PSTU, um bando de lixo. Então, não interessa de quem seja essa merda desse terreno, se é do Naginarra, se é da massa falida do grupo Selecta, não interessa. Foi invadido, tem que ser expulso. E aí eu faço uma crítica ao próprio Estado, que demorou 8 anos pra isso. Ou seja, não só não cumpre o que promete, colocando aquela porcaria de Constituição, prometendo todos os direitos possíveis e imagináveis, inclusive moradia, deixa invadir, não faz nada, demora pra caramba. Aí quando finalmente vai cumprir a lei, aí tem essa reação socialista de todos os lados. Não, coitadinhos, né? Eles estão lá, tem direito a isso. Ah, tá. Tá bom. Agora a gente vai pagar o custo de aluguel social, de abrigo, construção de conjuntos habitacionais, etc. Bom, agora o pior é a exploração política que houve nisso, principalmente, claro, em ano eleitoral. O tal do doutor Aristeu, doutor coisíssima nenhuma, né? Que se colocou como advogado representante da OAB, e a OAB já fez a questão de negar isso. É apenas advogados invasores lá. Falou que tinha mortos. E aí um monte de idiotas na internet começaram a espalhar essa notícia. Nem sequer verificaram. Não tem mortos. Se você quer indicar o morto, indique o nome, indique onde foi morto, em que circunstâncias. Aí o sujeito coloca um vídeo lá, queria matar o presidente, falando que, ah, mataram o cara, não sei o quê. Bom, cadê? Cadê a prova? Precisa de prova. Se você alega, é fácil alegar, né? Cadê? Não tem mortos. Só que, é claro, né? Eles precisam de sangue pra fazer o jogo político, né? Pra falar, realmente, né? Ah, o PSDB é do mal e não sei o quê. O PT é do bem. Só que eles se esquecem que houve um chamado lá no Distrito Federal, lá em Brasília, de terras da União que foram invadidas por 70 famílias. E o que que o seu querido governo do PT, Aguinello, fez? Chamou a polícia e mandou todo mundo pra fora. Não teve essa de justiça. É polícia e fora. E aí ninguém fala nada, né? Fiquei sabendo também que houve na Bahia e no Piauí e pessoas ficaram cegas. Quanto a isso, ninguém fala absolutamente nada. Ficam calados. Porque são militantes do PT, PSTU e toda essa merda socialista aí pagos pra isso. Pra ficar protegendo aqueles que protegem eles, né? Que garantem cargos depois, benefícios, tudo às nossas custas. E o resto dos detalhes, coloquei tudo aqui na descrição. Você clica nos links e vai fazer o seu trabalho que é lei se informar. Agora, antes que venha algum babaca, petista, socialista, o que for, me chamar de tucano, por que você não vê esse vídeo aqui, denúncia de corrupção no Adolfo Lutz, São Paulo, administração PSDB, Geraldo Alckmin, que não recebeu meu voto? Por que você não ajuda a divulgar isso? Por que você não faz isso cair na imprensa? Eu tô esperando aqui. Quero ver quem vai me chamar de tucano. Procura nos meus vídeos PSDB pra ver quantas críticas eu já fiz. Então, cala a sua boca, vê a realidade do jeito que ela é e ponto final. E o mais vergonhoso é ver brasileiro no exterior se reunindo, nem sabe o que tá acontecendo aqui, protestando, somos solidariedade ao pinheirinho e não sei o quê. Cara, então pega seus bens, pega sua propriedade, tudo que você tem e socializa tudo. Você tem que ser coerente com o que você fala, ou não. Você quer socializar os bens dos outros, né? Você é a favor do que? Do MST invadindo? Pô, vê meu vídeo do MST também, aproveita. E aí eu quero ver se você, até onde você é socialista, né? Você é socialista com os bens dos outros. Com o seu você não é.